Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje estou trazendo um conselho da Cigana do Ouro no tarô, nas cartas de tarô, vamos ver qual a mensagem sairá para você, eu peço que você se concentre, vamos ver o que a Cigana do Ouro traz para você hoje, eu vou tirar apenas uma carta, vamos ver qual a mensagem sairá para você, qual conselho sairá para você em apenas uma carta, eu tenho aqui o cristal azul número 1 e o cristal lilás, escolha uma carta para ouvir a sua mensagem, mensagem especial da Cigana do Ouro, é um conselho que ela traz em apenas uma carta para você, cristal azul e cristal lilás, escolha um cristal, já escolheram? Vamos a leitura da carta de número 1, vamos ver o conselho que sai para você no cristal azul, o que a Cigana traz para você, saiu a carta 21, olha que linda a mensagem, a Cigana traz para a sua vida as melhores coisas do mundo, ela traz felicidade, ela traz alegria e você está passando por alguma dificuldade, a Cigana está trazendo uma luz especial na sua vida, trazendo felicidade, trazendo realização, trazendo tudo aquilo que você deseja, então se você fez um pedido para a Cigana do Ouro, o universo está devolvendo para você alegria, amor, felicidade, melhora na vida financeira, realização, melhora na saúde, ela traz uma energia muito positiva para a sua vida, está dizendo que tudo que você deseja vai dar certo, que é preciso que você tenha fé, é preciso que você acredite que o universo está trabalhando para que você tenha felicidade, é uma carta maravilhosa que sai para você para o cristal azul, olha que linda mensagem saiu para você no cristal azul, agora vamos ver o cristal lilás, vamos ver o conselho da Cigana do Ouro, saiu a carta da estrela, olha que linda, não poderia sair melhor, a estrela é a luz, ela traz uma luz especial no seu caminho, para que você possa ter o seu direcionamento, para que você saiba exatamente aquilo que você deseja, ela vem para fazer com que você brilhe cada vez mais, ela vem para direcionar o seu caminho, vem para trazer sorte, esperança, amor, alegria, felicidade para o seu coração, é uma linda mensagem que sai para você, para o cristal lilás, as duas mensagens foram maravilhosas, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça meus queridos de assistir as propagandas, se você gostou, compartilhe, deixe seu like no vídeo, só assim você vai ajudar o nosso canal a crescer, um beijo meus queridos, e até o próximo vídeo!